Olá, boa tarde, são 17 horas e 50 minutos e você está agora com as notícias do Gazeta News. Em assembleia agora à tarde, professores da rede estadual de ensino decidiram manter a greve. A repórter Carla Rodeiro tem as informações pra gente. Carla? Olha, a passeata dos professores chegou agora há pouco aqui à Secretaria Estadual de Educação na Praça da República. Eles vieram da Avenida Paulista, onde mais cedo realizaram uma assembleia no vão do MASP e decidiram manter a greve, que já dura duas semanas. Os professores perdem 75% de aumento, que podem ser concedidos em parcelas. O governo disse que a decisão de entrar em greve foi política, tomada durante o ato das centrais sindicais do dia 13. E alega que nos últimos quatro anos, os professores receberam 45% de reajuste, o equivalente a quase o dobro da inflação do período. O salário médio de um professor paulista é de R$ 2.400. De acordo com a Secretaria de Educação, apenas 2,5% dos professores aderiram à greve. Já o sindicato afirma que a adesão aumentou da semana passada pra cá. E neste momento, 75% estão parados. Bem, olha, a primeira reunião entre governo e grevistas está marcada pra próxima segunda-feira. Com você no estúdio, Mariana. Obrigada pelas informações, Carla. Justiça nega o pedido da Prefeitura de São Paulo para dar continuidade nas obras de ciclovias na cidade. Apenas a construção da faixa na Avenida Paulista está mantida. A CET afirma que irá recorrer da decisão, mas por enquanto, eliminar que determina a paralisação das obras de todas as novas ciclovias da capital continua a valer. A Justiça aceitou, na última quinta-feira, o pedido do Ministério Público para interromper todas as obras do programa de sistema cicloviário em São Paulo. A suspensão, de acordo com a Justiça, se deu pela falta de estudos técnicos necessários para começar as obras. E em função da decisão da Justiça, está previsto para hoje, às seis horas da tarde, manifestações em 17 cidades de todo o país, em apoio à instalação de ciclovias na cidade de São Paulo. Aqui na capital, o ato deve acontecer na Praça do Ciclista, no final da Avenida Paulista. E um centro de cidadania LGBT foi inaugurado hoje pela Prefeitura da cidade, na Rua do Aroche, na região central de São Paulo. O espaço substitui o serviço que era oferecido antes, também no centro da capital, no pátio do colégio. O local deve contar com uma equipe de psicólogos, advogados, assistentes sociais e agentes de direitos humanos. O atendimento do centro de cidadania será de segunda a sexta-feira, das nove horas da manhã às nove horas da noite. E a semana termina com altas temperaturas. A máxima chegou hoje aos 31 graus e o sol brilhou forte a tarde toda. Agora à noite pode chover de forma isolada, mas as pancadas só devem se intensificar mesmo no final de semana. Vamos à previsão? Depois de uma semana de tempo firme, a chuva volta a atingir o estado de São Paulo neste sábado. Há previsão de chuva a qualquer hora amanhã no centro-sul, no norte e no oeste paulistas. E ela pode ser forte. Nas outras áreas do estado, incluindo o litoral e a grande São Paulo, o sol aparece entre nuvens e chove de forma isolada a partir da tarde. Nessa madrugada, mínima de 20 graus aqui na capital. E amanhã a máxima alcança os 27 graus. Em Caraguatatuba, faz calor de 30 graus, mas a chuva até atrapalha um pouco aí da praia. Em Campos do Jordão, faz mais friozinho. Mínima de apenas 12 e máxima prevista de 23 graus. No domingo, teremos mudanças no tempo aqui na grande São Paulo. E as chuvas devem atingir a região dos reservatórios de forma mais significativa. Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos já. Após o food truck, uma nova modalidade de comida de rua chama a atenção em São Paulo. É o food bike, que aposta na venda de alimentos sobre duas rodas. Danilo chega pedalando. Três quarteirões separam a casa dele do trabalho. A bicicleta adaptada carrega um enorme baú. De dentro, vão saindo os balpões, desmontados. Mas é só apertar os parafusos. Também os banquinhos para acomodar a freguesia. Botijão de gás. E ao abrir o compartimento da frente, aparece o equipamento mais importante do negócio. Na chapa, Danilo prepara os hambúrgueres que ele mesmo faz em casa. Tudo isso que está aqui veio em cima da bike. Que trouxe também, olha só, um gerador para iluminar a barraquinha durante a noite. E uma pia com reservatório de 10 litros e uma torneirinha. Isso para cumprir a regra da vigilância sanitária, que exige que quem trabalha com comida, lave as mãos com regularidade. Danilo largou o emprego de fotógrafo no ano passado para vender sanduíches. Foi quando conseguiu a licença da prefeitura, que em 2014, regulamentou a venda de comida de rua. Ele poderia ter instalado uma barraca desmontável de até 4 metros quadrados. Mas preferiu a bicicleta. Guilherme, junto com outros dois sócios, já é dono de um trailer de frutas e sucos naturais. Que ele leva para aniversários e festas de empresas. Como precisava de algo mais compacto, decidiu também investir na magrela. A ideia não é pedalar. A bicicleta vai funcionar como uma banca móvel, que ele pretende levar para os eventos numa carretinha, um reboque. Até porque, com a caixa de madeira e mais a mercadoria, no caso as frutas e os equipamentos, o peso aqui deve passar dos 300 quilos. Você sai exausto. Ainda, putz, acabou o evento. E agora? Volta pedalando. Mais três horas de pedalando, eu subi a consolação. É muito difícil. Em nota, a Prefeitura de São Paulo não soube precisar quantos profissionais trabalham neste ramo. Até o momento, já foram emitidos 219 termos de permissão de uso. Sendo 80 para a categoria A, que engloba os food trucks. 83 para a categoria B, dos chamados carrinhos e tabuleiros. E 56 termos para a categoria C, de barracas desmontáveis. E vamos ver agora como está a situação do motorista aqui na capital. Segundo a CET, São Paulo tem neste fim de tarde 104 quilômetros de lentidão. Você vê imagens da Marginal Pinheiros. Para quem vai no sentido Marginal Tietê, abaixo do vídeo, o trânsito está bem carregado neste fim de tarde. E no sentido Interlagos, acima do vídeo também está bem pesado. Vamos agora para a Radial Leste. À direita, para quem segue no sentido Bairro, o trânsito já começa a apresentar alguma lentidão. E à esquerda do vídeo, no sentido centro da cidade, flui melhor. Avenida Rebouças agora, na altura da esquina com a Pedroso de Moraes. À direita, no sentido da Marginal Pinheiros, o motorista já começa a enfrentar alguma lentidão. Assim como à esquerda do vídeo, para quem vai ali na subida para a Paulista. E fechamos com imagens aqui da Avenida Paulista, na altura do MASP. À esquerda, para quem vai para o paraíso, o trânsito fluindo bem. Os carros só estão parados por causa de um semáforo. E do outro lado, quem vai no sentido da consolação também. E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Mais notícias você vê logo mais no Jornal da Gazeta, 7 da noite. E no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com o Gazeta Esportiva. Nós voltamos na segunda-feira. Um ótimo final de semana para você. E aí E aí